E na roça serena, que são roças de Briseira Como não viam sem voz, sem o lado que eu te dão Foi que ela me canseira O rosto da cozinha, que o cabo te molhar Uma roça de chulhar, uma roça de chulhar Já não tem as três anos Tenho uma felicidade Uma luz bem ensinada Para nós estamos viventes E seguir a nós mentes E dar a luz sem ter nada E dar nosso sereno E ser umacro, sem quemyou velhar E dar nosso sereno E dar nosso sereno E aí E dar nosso sereno E dar nosso sereno E a sua luz sem ter nada E a sua luz sem a C.F. E a sua luz sem a C.F. E a sua luz sem o caminagem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL